O barco deixa cacilhos e navega por casminhos até chegar a Lisboa. Às vezes digo assim, vou deixar, vou deixar, mas digo isso da boca para fora, quer dizer, no fundo não quero. É uma emoção fortíssima ouvir aquela voz que não se sabe de onde é que vem, vem de um mundo que eu não sei qual é, vem de um tempo que não é o meu, que não é um tempo do mundo, é um tempo sem tempo. Há uma excelente pessoa com quem eu já trabalho há muitos anos, boa colega, boa companhia, boa amiga. Eu sou assumidamente aquilo que se chama um fã da Celeste, tenho o privilégio de poder falar dela pelas horas de convívio, encanta-me o seu canto, assim como me encanta a sua personalidade enquanto mulher. Tenho aprendido, colhido aliás preciosos ensinamentos da sua parte, tanto no campo musical como no campo social e vou esperar continuar a ser seu colega, a ouvi-la cantar, a ouvi-la falar por muito mais tempo e continuar esta aprendizagem que ela profissiona a toda a gente que a rodeia. Portanto, bem haja Celeste Rodrigues. Falar sobre a minha querida Celeste é muito especial para mim, porque desde os meus 12 anos, em que me apaixonei pelo fado, ouvi a sua voz. É uma referência do seu estilo, da sua forma de cantar tão natural, tão sentida, que faz dela uma das minhas maiores referências. Apesar de ela nos dar elogios, esses elogios, para nós, têm o efeito contrário, ou para mim, têm o efeito contrário, é querer aprender mais e mais, para não a desiludir. A Celeste é de sempre, é uma fadista de antigamente e dos nossos dias. Acho que o público me aceita, é de ficar cá. É uma referência muito importante da música da minha vida, do fado. É uma pessoa que, pela sua postura, pela sua forma interpretativa, é marcante e vai ser uma figura, um ícone do fado, eterno. Oh, talvez, ao ver a estrela, eu sinta que basta vê-la, para afastar a solidão.